Eu sou a Ponteira Michele do Praia Clube, como você pode escrever a campanha do Praia nesse primeiro turno, que ainda falta um jogo? Acho que a gente deu uma noção antes, já tem um ponto de baixo, mas a gente precisa melhorar muito. A gente sabe que o caminho é longo, ainda tem um retorno aí bem complicado, mas você tem mais difícil. Mas a gente está recuperando as atestas regionais, mas eu acho que esse clube vai ser melhor, mas a gente está encontrando aí no nosso jogo, para poder viver no segundo turno e ter tido um play-off melhor ainda. E o que você espera para o próximo jogo contra o Redsona? Vai ser muito difícil, mas vai ser em casa, pode. A Redsona é uma coisa que eu estou feliz, e eles esperam de vir no nosso 300 também, para as minhas crianças. A Elix vai estar de volta no próximo jogo? Ela ainda está em recuperação, eles esperam estar com ela, mas se não tem a distância que eles estão lembrando, quando a gente está em recuperação, então eu acho que isso é mais importante. O que você acha que foi o destaque do jogo de hoje? O conjunto do time? O que foi o principal resultado da vitória? Eu sabia que esse é um jogo muito difícil, porque a diferença em casa, elas crescem, elas jogam muito bem, elas contam com a coisa da torcida, mas a gente conta da força do jogo, então nós temos algumas jogadoras que ainda estão se voltando de pesado, e pede a vitória o nosso nível de jogo, o nosso lançamento. Mas eu acho que o Elenco todo está pronto, trabalhou muito bem, e é isso que é o principal, a gente tem a força do Elenco, faz todo o Elenco. Então, obrigada, tá? Fabiana, primeiramente, falar um pouquinho da seleção, como é que foi esse momento de despedida da seleção, depois de 14 anos na seleção principal? Ah, é muito triste, né? Eu sei que um dia esse momento iria chegar, e é uma coisa que eu estava pensando há dois anos, sei que eu vou sentir muita falta, e ali foi onde eu vivi minha vida inteira, minha carreira, onde eu cresci, eu acho que me tornei realmente uma grande atleta mulher, eu acho que agora é onde eu estou pensando um pouco mais na minha família, de estar um pouco mais com as pessoas principais, enfim, do meu namorado, de criar uma outra família, então eu estou muito contada nisso. E não tem nenhuma chance de volta ir para o Mundial 2018? Não, não, por enquanto não é uma decisão que eu já tinha tomado, eu acho também que aquilo é que eu queria passar com as vacações, porque eu preciso cuidar um pouquinho de mim, preciso ver, preciso dar um tempo com a minha cabeça, o físico, porque tem alguns sonhos, alguns objetivos que eu quero realizar, e não o gol, o gol. E você chegou esse ano para o time do Praia Clube, como a sua experiência pode auxiliar o time a buscar esse título, esse ano da Superliga? Ah, eu tento ajudar o máximo que eu posso, eu estou falando, estou dando alguma dica, a maioria a gente jogava juntos, né, desde o ano passado, esse ano praticamente depois só eu, a Eve e a Kappa, mas é uma equipe que eu acho que a gente tem que crescer um todo, e eu tento ajudar isso, tentar passar confiança, chamar a responsabilidade, e sempre estar conversando, para eu estar com uma coisa mais tranquila, e uma convivência melhor. E como foi hoje ganhar o prêmio de melhor jogador, esse jogo que começou um pouco difícil, primeiro set, o time errou muito, aí no segundo set entrou a Ramiz, o time cresceu, você também cresceu muito, como... Ah, eu fico super feliz de ganhar o prêmio de melhor jogador, mas eu sempre divido isso com todo o time, eu puxado sozinha, dependo de todo mundo, da condição técnica, do show da equipe, então eu sempre divido esse troféu, eu acho que para todos esses clubes, eu vou ser muito famoso, sinceramente, do que todo mundo, eu acho que é legal, é representante, né, representante, mas eu acho que depende de todo mundo, é um coletivo, é um jogo de molebol, então eu agradeço a você, a gente vai ter um coletivo, obrigada, o blog é o show, galera, é o show.